Olá amigos, hoje estou trazendo para vocês uma pasta de ritmos 100% com introduções. Ritmos de bandinhas do sul, os ritmos aqui do sul, bandinhas, valsas, chotezinhos, o ritmo de bailão. E esse pacote tem a quantidade de 90 ritmos, é um pacotão com 90 ritmos 100% com introduções. Bandinhas, ritmos do sul, dançante, você pode adquirir, entra em contato com o nosso WhatsApp, que está sempre na descrição do vídeo. E nós também temos a pasta 100% músicas gaúchas, você pode estar entrando em contato, que a gente manda para você a lista, contamos as músicas 100% gaúchas. Você pode preparar o seu repertório, organizar que tem todas as introduções, você pode usar as introduções, mas também se você não quiser usar a introdução, você também pode tocar o ritmo normal. Depois a seguir eu vou mostrar, fazer uma demonstração na prática, sobre essa questão da introdução, de você usar ou não usar. E a gente vai fazer a seguir também a demonstração de todos os ritmos. E também a gente tem a pasta de 100% músicas com introduções de músicas sertanejo. A gente vai deixar os links na descrição também. Então se você gosta de música gaúcha, ou se você gosta de sertanejo, a gente tem cada uma na sua pasta separada. Essa aqui é de bandas, bandinhas. Aí tem a pasta de gaúchas e a de sertanejo. Então se você quiser adquirir os três pacotes, tem um preço diferenciado também para você comprar os três pacotes, né? Ou se o seu gosto é mais de um estilo ou de outro, você pode adquirir individual as pastas, tá? Mas tudo com ótima qualidade, perfeito, ok? Então assista agora a seguir a demonstração dessa pasta de ritmo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto